Viii Viii Olha a titi que eu estou no shopping Aqui na salinha de escrever nas paredes Aqui é a salinha para a criança escrever Olha a salinha da criança Olha a salinha da criança Viii Aqui olha 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 eu aí Olha Viii 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 Olha nenenzinho Aqualinha da shopping Passeando Dia 7 de julho de 2022 Olha Olha Viii Viii Não pode pegar não Só para passear Olha Viii Viii Viii